A gente volta com o Israel Espíndola? Vamos lá, o Israel Espíndola agora está na Casa do Trabalhador e tem informações pra gente a respeito de cursos de qualificação profissional pra quem pretende trabalhar no comércio de Três Lagos, Israel. Porque começam hoje as inscrições pra quem tem interesse em fazer esses cursos. Bom dia novamente. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Pois é, Ana. Já estamos na reta final do ano de 2021 e a expectativa para o comércio é de grande movimentação nas vendas e com isso os comerciantes precisam contratar. E como sempre a gente vem dizendo aqui, as pessoas precisam estar qualificadas diante desse cenário que haverá este curso. Sobre este assunto eu converso aqui com o Eurides, ele que é do Sindicato dos Empregados no Comércio de Mato Grosso do Sul. Eurides, o objetivo deste curso é realmente preparar as pessoas para trabalhar no comércio? Bom dia. Bom dia. O objetivo desse curso é qualificar as pessoas pra que elas tenham oportunidade de entrar no mercado de trabalho. E final de ano, normalmente, as empresas contratam o pessoal temporário, né? E tem algumas que até fixam, né? E no próximo ano continuam trabalhando. Então, como a pandemia deu uma passada, né? Todo ano nós qualificávamos em torno de 300, 500 pessoas. Esse ano, como a gente liberou-se muito em cima, né? Nós vamos qualificar aqui as inscrições aqui na Casa do Trabalhador. Nós qualificamos agora, nesse curso da semana que vem, vai qualificar 50 pessoas, né? É uma parceria do Sindicato dos Empregados no Comércio, o Sindicato de Varejo, que é o Sindicato Patronal, a Casa do Trabalhador e o Instituto Federal, e a Universidade de Anhanguera. Então, a gente vem com essas parcerias, né? E o que nós estamos pedindo para os empresários é que peguem, contrate trabalhador pela Casa do Trabalhador, porque eles fazem uma seleção e aqui a gente vai procurar trazer pessoas qualificadas. Então, esse ano nós pretendemos qualificar mais pessoas. Inclusive, a semana que vem já sai novamente mais uma parceria, Sindicatos, Casa do Trabalhador, Sebrae, né? E estamos tentando mais parcerias. Então, para nós, nós temos um prefeito que trabalha muito, né? Hoje, quatro horas da manhã, eu estava falando com ele. Então, não tem que ser só a prefeitura trabalhar. Nós acreditamos que as instituições também têm que estar dando oportunidade para as pessoas, né? Para os trabalhadores, para gerar emprego e renda em nossa cidade. Por falar em oportunidade, esse curso abre quantas vagas agora nessa primeira releva? Nessa primeira, agora, nós abrimos 50 vagas. As inscrições serão realizadas aqui na Casa do Trabalhador e o curso será no Instituto Federal, né? É uma parceria, Casa do Trabalhador, Sindicatos e Empregados no Comércio, Sindicato de Varejo, Instituto Federal e Universidade de Anhanguera. Agora, Ulisses, a gente sempre fala que é uma vaga para temporário, né? E as pessoas ficam meio assim, ah, não, quero trabalhar realmente de carteira assinada. Mas é uma porta de entrada para a pessoa mostrar o seu talento e conseguir aí o tão sonhado, o trabalho de carteira assinada. Exatamente. Nós falamos que é contrato temporário, mas o que as pessoas têm que ficar conscientes é que a economia está retomando, né? Então, as empresas dispensaram muitas pessoas porque, infelizmente, essa pandemia afetou a economia, afetou o movimento das empresas. E nós esperamos, né, essa retomada, né, e que ela venha com bastante oportunidade para os trabalhadores. Você falou de 50 vagas, mas há já uma possibilidade de abrir novas turmas? Há uma possibilidade de abrir novas turmas. Aqui vai ser 50 vagas, né, nessas inscrições. A semana que vem nós lançaremos mais, em parceria com o SEBRAE, lançaremos mais ou menos, eu acredito que umas 100 vagas, né? E nós estamos tentando mais parcerias, porque tudo tem um custo, né? E nós estamos marcando com esse custo, nós estamos pagando essa qualificação, né, para colocar no mercado de trabalho pessoas qualificadas, dar oportunidade para essas pessoas. Então, graças a Deus, nós estamos tendo essa oportunidade esse ano. O ano passado, nós não conseguimos qualificar ninguém, né, por causa da pandemia. Agora, Ulisses, quais são os critérios para as pessoas possam fazer esse curso? Restrição de idade, de sexo, ou não é aberto a todo mundo? Não, é aberto para todas as pessoas, né, que queiram uma oportunidade no mercado de trabalho, não tem discriminação. Bom, aqui na Casa dos Trabalhadores, eles trabalham de uma forma agendada pelo aplicativo MS Contrata Mais. Essas pessoas que querem fazer esse curso, fazer a sua inscrição, elas também precisam vir pelo aplicativo ou podem vir diretamente? Não, elas podem vir diretamente, não precisa do agendamento. As pessoas vão chegar e vão fazer a inscrição, né, se passar, eles já vão deixar pré-agendado para os novos cursos que a gente vai conseguir. Eu sei que você é do Sindicato dos Trabalhadores dos Empregados no Comércio, mas você sempre está ali em reunião com o Suede, que é do Sindicato do Comércio. Qual que é a expectativa do comércio para este fim de ano, já praticamente semana que vem já é novembro, ou seja, já começa esse preparativo e, como você mesmo disse, a economia está numa retomada? A nossa expectativa é que o comércio retome, né, que a economia retome. Então, é até um dos motivos de nós estarmos preparando essas pessoas para entrar no mercado de trabalho. Nós acreditamos no comércio de 3 Agosto, nós acreditamos nas pessoas, nós acreditamos nos trabalhadores. Então, esse é um dos motivos de nós estarmos qualificando essas pessoas. Tá certo, Eurice. Então, tá aí uma ótima oportunidade para quem está desempregado e pretende uma vaga no comércio de 3 Agosto, um curso de qualificação. E a gente sempre fala, ressalta, né, que as empresas estão buscando pessoas qualificadas para o mercado de trabalho. Ana, volto com você no estúdio.